Opa de salão, pôde ou mandou-me Opa de salão, já cheio hoje e sinto um dia a ver Ô meu bebê, meu mestre, meu irmão Quando for a pergunta, o que dá tempo a responder? Quando for a pergunta, o que dá tempo a responder? Era a força de salão, era a oração de salmade Era a força de salão, era a oração de salmade Seguindo amanhã, estupendo gato, tempo de luz e verde Camarada, a paz de verde E aí, a paz de verde, camarada E aí, a lua de E aí, a lua de Camarada E aí, galo canto E aí, galo canto Camarada E aí, galo canto 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 E é mostra no camará Ai-ai-ai-ai-ai, doco Ai-ai-ai, doco Ai-ai-ai, doco O que eu vou falar? Ai, 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 meu cobre Não é que o ar soaia Ai, 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 meu cobre Pra você nos desatar Ai, 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 meu cobre Ai, 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 doutor Ai, 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 doutor Mata na cabeça Ai, 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 doutor Ai, 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 doutor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL